Eu tô de Porsche, nega, minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado, só que chico enjoado Galo assim, olha, só de ouvir meu nome, roubei seu coração Você falou até do filme, sabia que eu te vi lá Só que agora cala a boca que eu vou rimar Mano, eu vou te explicar O boneco do posto saiu de lá pra vir batalhar Só que, mano, eu faço isso, é diferente Você tem, eu nem vou chegar pra gastar Porque na verdade isso não alegra a gente Mano, é aqui pra improvisar E uma ideia passar, não é só para gastar É por isso que eu vou parar com essas ideias Pode pá, então continua aí Vou esperar o que você vai falar e agradar a plateia Tudo bem, vocês percebeu? Eu vou ter que te explicar Ele percebeu que a rima deu ruim, não deu tempo de consertar Aí ficou difícil pra você Por isso eu faço rima, você percebe? Não vai entreter? Ele fala do filme Tá ligado, improvisado, ele fala do filme Você deixa ele de lado, eu sou boneco de posto Eu chego no improvisado Só que hoje eu tô muito mais capacitado Já que o papo é posto Você percebe que é oposto Por isso que eu te bato, que eu sou sujeito composto Mas hoje eu te bato rimando, hoje você é sincero Sou sujeito composto Rimando você é advérbio, então sai daqui Aí família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do de preto faz muito barulho Quem gostou das rimas do shade faz muito barulho 1-0 shade, tudo que vai e volta Aê, 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 aê Ele falou de desafio em Tóquio Rimando eu sou claquete Faço rima muito boa, cê é MC de internet Te mato e relembro o Boba Pet É que eu sou Drift King DK Só que 47 Mas calma, calma Que eu chego rimando, né mano? Do style bem pesado, percebe que eu tô insano Cê tá ligado? Rimando o acorde Eu sou DK47, cê que é Panty Milord Ou não? Faço rima na sessão Faço rima pesada quando eu digo perante a construção Aí cê tá ligado? Rimando eu tô astuto Sou DK47, decapitano por minuto Uou, 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 uou Ei, 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 ah Tá bom O cara falou de DK47 Só que agora eu te explico Por que isso é um fato É por isso a gente deixou o país na mão desses cara E a gente voltou pra 64 Se vou ser poder Vai caralho Entender por que cê é cuzão Por que mano cê tem a cara até de bolsominion Só que eu nem vou gastar aqui nesse labrinho Olha só, os cara tá dando risada Só que agora mano, eu falo pra você cê não comporta Por que na verdade mano, você tá com a barreta mano Só que vem com ideia torta Terceiro Terceiro Aê família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas do Di Preto faz muito barulho Aê, Shade Di Preto Levanta uma mão e segura pro Shade Família, levanta uma mão e segura pro Shade Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Levanta uma mão e segura pro Di Preto, família Um, dois, três, sete O cara não grita, é foda De novo, as mesmas ideias, os cara é mil graus O cara é par, cara é neutro Di Preto começa Aê, aê, aê O zero é neutro, o zero é par Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O zero é neutro, o zero é par Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, ei Ah, ah, ah Ah, ah, ah O cara veio até falar de neutro É por isso que eu te explico Mano, porque você é um tonto Só que mano, eu nem vou falar dessas questões Mano, porque na verdade pra batalha você não tá pronto Não, você tá ligado Você falou que eu não tô pronto Rimando percebe, deixa que o Shade te ensine Porque você falou de neutro Eu vim acabar porque eu sou inteligente igual o Jimmy Uou Tá bom Só que agora Eu não falei na construção Só que agora mano, eu falo pra tu Ele acha que inteligente é a Pink Dink Du Não é Pink Dink Du Rimando Eu faço rima boa, percebe que eu tô mostrando É Pink Dink Du rimando Hoje é nerd Eu sou Pink porque eu tô junto do Heisenberg Tá bom Só que eu vou te explicar Você tá até querendo gesticular Só que mano, não tem uma rima boa pra passar Tá bom, mas foi você que mandou suporte Por isso que na minha frente você percebe que eu sou mais forte Eu sou o Heisenberg Eu tenho a cultura Por isso eu faço a rima mais pura Tá bom Só que você falou isso É por isso que o Freestyle e o de preto prega Porque você veio falar de rima de suporte De verdade, é porque é o suporte que me carrega O suporte que te carrega E eu cortei ele ao meio Por isso que eu te bato e rimando é o receio Sabe por quê? Rimando hoje é o gêmeo Eu cortei ao meio porque você é torre gêmeas Aê família Por ordem de rima Quem gostou das rimas do de preto faz muito barulho Quem gostou das rimas do shade faz muito barulho Uoooooooooo Vem de próxima fase